Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo e eu gostaria de te pedir pra você dar uma passadinha lá no meu canal O Chapax vai deixar o link aqui na descrição ou você joga na busca também, Marcos Eduardo, você encontra E, bom, eu tô te esperando lá Olá galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, trazendo aqui pra vocês mais um rolê em fuga Demorou? Então vai deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, galera Galera, é o seguinte, mano, vamos botar uma metinha nesse vídeo aqui, 3 mil likes aqui nesse vídeo, tá ligado, mano? E galera, criei um canal novo de vlogs, mano, o link do canal novo tá aqui na descrição, vai lá, se inscreve no canal novo Que lá vai ser onde eu vou postar os vlogs sobre o meu Civic, o Monza, sobre a minha vida toda, então vai lá pra aquele canal, demorou? Era Chipito o nome do canal, agora eu mudei pra Adriano Dias, então vai lá e estrala se inscrevendo lá, fechou, mano? Galera, é o seguinte, mano, hoje no rolê em fuga vai ser um Santana 2000 rebaixado, mano Cês tão vendo ali, ó, já tá meio rebaixadinho, tá ligado? Já tá com dois pancadão de 18, mano, com quatro cornetões e dois tweeters Então, mano, vamos lá, vamos dar aquela chaveada no bagulho, tá ligado? Vamos pegar, dar um rolezinho aqui pela City e depois daquela fuga, fechou? Vambora então, família Naquele pique, ó, vai vendo o Santana, deixa eu mostrar pra vocês certinho aqui, né, mano? Primeira pessoa, ó Dois falando, então, do Target... É Target? Que fala? Target? Target ou Target? É da Eros, né? Tá até escrito ali, ó, Eros Os cornetão, brabo Ó o jeito que ele tá rebaixado, velho Com essa rodinha aqui, ó, naquele pique Jogado no chão, fake, ó Cê é louco, parça Esse Santana aqui já participou do Vida Real bem no início, mano Eu tô pensando em começar a trazer de volta Esse tipo de carro que já participaram no início do Vida Real Porque eu acho esses carros muito top, velho Deixa eu ver se eu consigo mostrar a parte interna aqui, né Ó, a radiozinha ali de leve Espanelzão, brabo Volantinho da Surf, tá ligado? Saberinha Surf, naquele pique Vambora então, família, ó Santana 1, 2, 0, fio O bichinho é monstro, tá ligado, mano? É naquele pique, ó, vai vendo Vamos, fio Acelera aí, ladrão Será que ele não consegue fazer umas mitagens com esse bagulho aqui, mano? Acho que não, né, mano? Porque é rebaixado E não tem muito o que fazer, tá ligado? Com o carrinho assim, mano Ó, funcionando tudo ali, ó A setinha também funciona Funciona, fio Cê é louco, fio O bagulho tá pesado, mano Completinho Vamos colocar um dia melhor aqui, né, mano? Aí Aí, deixar um dia melhor aqui pra nós Pra ficar mais tranquilo, tá ligado, mano? Hum, como eu tô aqui? A GTC Vamos passar na lombada Olha como que frita E é turbão, hein? Esqueci de mostrar pra vocês, mano Olha ali, ó, o motorzão dele, ó A turbina lá embaixo, ó É turbão essa criança aqui, fio Então o bichinho anda de verdade, tá ligado, mano? Olha o barulho da turbina, ó Olha só, moleque Olha a oficina aí, ó Deixa eu passar pra você, meu irmão Vamos passar de ladinho aqui, mano Vamos ver se vai travar É, ah, esse daqui não trava, mano Esse daqui é rebaixado, mas não trava, tá ligado, mano? Ele não tem a colisão por baixo Por isso que ele não trava Senão o bagulho ia travar bonito, tá ligado? Fazer a curva pra cá Vamos acelerar, fio Vamos ver se esse cara aguenta buscar nós, né, tio? Poderia ter um outro carrinho aqui Pra poder passar um racha com nós, né, mano? Colocar tipo um Santana versus Gol E lembrando, galera Vai voltar o qual é melhor, beleza, mano? Só vou conversar com o colega meu lá Que quer participar Pra poder fazer outra pessoa por errado Fazer o racha, tá ligado? Opa, opa Opa, vi um goleto ali, ó Dois ainda, véi E assim que eu me organizar certinho A gente vai começar a trazer o qual é melhor Tipo, imagina fazer Santana versus Gol quadrado, ó E daqui é o Gol S, hein, mano? É o mais antigo 71, 72, sei lá Qual que é o ano desse aqui? Vamos lá, tiozão Vamos puxar? Vamos puxar, gordinho? E aí, gordinho, vamos puxar? Vamos? Então vai Ai Ai Também, tiozão Chama que é nóis, valandro Se bem que o cara do gol Não quis acelerar, né, mano? Mas... Olha o outro aqui Vamos ver se esse aqui vem, ó Segura no cavalinho Vai, frita Como que eu ia dizer aqui? Frita, mano Tá forte isso aqui, hein, tio E aí, quebrada E aí, quebrada Vambora? Vamos pra acelera aí? Vambora, tiozão? Vamos, man Então vai, man Então vai, man Então vai, man Acelera essa bagaça aí, tiozão Aqui pra você, ladrão Ih, uh Chama que é nóis, moleque O Gol vem estralando, tio Vai vendo Olha aqui Você é louco, meu irmão Segura Olha como não é vai embrasado, ó Nossa senhora Agora fudeu, mano Segura Eita, lasqueira Ô, louco Ele ficou um azul escurão agora Vocês viram, mano O local que a gente passou ali Ficou mais escurão O azul dele, velho Vai, ei, ei Nossa, achei que eu ia bater, mano Segura, segura a pressão Hum, não vai fazer curva Não vai Nossa, fez a curva ainda, velho Subiu um pouquinho na calçada Mas fez a curva, tá ligado Você é louco, tio Olha como o baguio vai embrasado, moleque Será que tá forte Ou não tá o Santanão, hein, velho Segura Segura É Olha como que vai Isso é louco, tio O baguio tá zica, mano Agora, agora, galera O que a gente vai fazer, mano O que a gente vai fazer Tá vendo que tem uma parte de gente aqui, né, mano Vamos fazer o seguinte Cadê? Vamos tirar isso daqui Pra a polícia poder vir atrás de nós, né Vamos pegar uma arminha de leves Uma arminha de leves, né Ó, de leves E vamos tacar o terror aqui E aí, quebrada Passa tudo Passa o celular Passa tutinho Tutinho Vai, passa tudo aí, vai Vai, passa tudo aí, rapaz Vai, passa tudo aí, rapaz Vai, passa tudo não, desgrama Tô falando com você, rapaz E o C, filha Vai, passa tudo ou não vai E aí, quebrada Vai, passa tudo ou não vai Vai Eu não tô assustando vocês, não, filha Pera aí, então Como eu não tô assustando vocês, mano Você tá de sacanagem comigo Não é possível, não, mano Não tô assustando ninguém, velho E aí, quebrada Ó Tipo, elas tão nem aí É só tipo assim Atira aí, foda-se Ah, dá licença, rapaz Tá vendo? Eu não quero mais fazer graça Essas mohinhas, não Mohas não têm medo De tomar tiro, rapaz Tá de sacanagem, meu irmão Tá de brinques comigo Vou pegar uma arma aqui Pra não poder atirar De dentro do carro, tá ligado? Opa Aí, agora vai A zeatruz tá embrasada aí, ó Tudo de plantão, ó Vai vendo, ó A gente já vem metendo bala aqui, então, ó A zeatruz tá tudo de plantão Tudo aqui Ai, como é Ah, você vai mostrar o dedinho do meio pra mim? Toma aí, ó Já morreu Para agarrar o motiotaro Vou mostrar o dedinho do meio pra mim, rapaz Tá de sacanagem, meu irmão Vem cá A zeatruz tá vindo embrasada Ai Nossa, tirou fino ali, velho Você é louco, mano Vai, vai, vai Vai, Santana, vai, mano E a pressa tá vindo embrasada Vai lá Será que a pressa tá vindo embrasada no bagulho? Tiozão, o bagulho tá vindo frenético em cima de nós Tiozão, sem caô Ai, segura Ó o helicóptero embrasando também Nós ali, filho Você é louco Agora fudeu, hein, mano Agora fudeu Ó, tem uma viatura ali na frente Ó, metei bala ali, ó Vamos, irmão Vamos, irmão Ihuu Ó, matei Ai, 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 ai Nossa senhora Perdi o controle do bagulho, velho Tá de brincos comigo, meu irmão Ai Segura, meu irmão Segura, hein, filho Chama que é nóis, ladrão Chama que é nóis, mano Tem que dar uma acelerada cabulosa aqui, velho Tem uma casa monstra aqui, velho Você é louco, tio Vamos lá, filho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem uma viatura ali na, filho Mas não consegue deter ela, hein Mentira ainda, mentira Ai, ai, ai Nossa senhora, batei Nossa senhora Fiz ela bater e eu bati Nossa Estraçaleu o Santana, velho Espera aí Não vai ficar assim também, não Estraçaleu o Santana, mano Você tá louco Vamos lá, filho Acelera aí Olha, filho Vai atropelar aqui Cuidado, cuidado Já foi Ó, a viatura vindo na frente, ó Um já foi Ai, caramba Esse cara fechou aqui, mano Nossa, logo a rota aqui, tiozão Espera aqui Espera aqui Espera aqui Cara, é logo a rota ali Ai, ai, ai Esse cara aqui saiu Mata aqui, mata aqui Ai, ai, ai Ai, já era, já era Vamos dar fuga, vamos dar fuga Cara, esse cara Loga a rota aqui atrás de nós, mano Tudo grila, velho Já era Ai, nossa Tô fudido, galera Aqui, atropela, atropela Vem cá, filho Vem cá Ihuu Opa Deu uma piruleta, meu irmão Prato de sacanagem, rapaz Ai, segura Vamos pra onde que eu vou Onde que eu vou Tem uma vítora vindo ali de frente Nossa, cara, tá de embasar Vamos virar pra cá, mano Nossa senhora, velho O bagulho tá louco, meu irmão É rota, mano Eu não sabia que tinha rota ali não, cara Tô me fudido desse jeito, velho Tá maluco Vou ter que acelerar aqui até o talo Fazer o motorzão explodir tanto força Que não ia fazer aqui na criança Sentando não, velho Vira pra cá Segura Segura Agora vai, hein Agora o bichinho vai naquele pique, hein, mano Segura Agora fugiu, agora fugiu, agora fugiu Calma aí, tiozão Calma aí, tamo passando Olha o Fihara ali, hein Calma aí, tio Tama que é nóis, hein, mano Segura Segura, segura Se não for do controle da criança, velho É bom que é rebaixar, é difícil de perder o controle Mas Tem a possibilidade de perder o controle Ai Segura Nossa senhora, mano Ó o boleto acelerando Furou o pneu Puta que pariu Furou o pneu traseiro, mano Nossa senhora, lindo, galera Furou o pneu traseiro, mano Gó que deu, hein Segura Ainda bem que é o traseiro Porque o traseiro, ele vai ficar vingando bastante na curva assim, ó Mas a gente consegue acelerar ainda Se for do deantrito, a gente tava mais fudido que ele ia fazer aqui, tá ligado? Vira pra cá, aí Agora fudeu, hein, mano Agora fudeu, tiozão Vira pra cá Ai Nossa senhora, mas é que não vai conseguir dar fuga deles, velho Deixa eu ver Espistamos um pouquinho Tem uma viatura ali Vamos continuar descendo aqui Aí, aí, aí Segura, segura, segura Vamos entrar nesse beca aqui, galera, ó Vai dar frente, meu irmão Opa Ai, cara, não roda não, roda não Matei a mulher? Vixe, matei a mulher, mano Fudeu, hein Ai, ele cobre Ah, fudeu Ele cobre e vai pegar nós Quer ver, ó Ai, vamos ficar escondidinho aqui, ó Agachadinho aqui, vamos ver Ó, tem uma baixadinha Ai, pegaram nós, mano Fudeu, tiozão É, galera, não vai ter como, mano A gente, olha que não A gente vai esconder, velho A gente abasa a piscina Todo rão, velho Então, galera É isso aí Se vocês gostaram Deixa aquele like pra fortalecer Compartilha com esses amigos, mano Deixa nos comentários Para o próximo, nossa senhora Eu posso ir com muita favela aqui, velho Nossa senhora Deixa nos comentários Pra fortalecer aí Qual o veículo que vocês gostariam Que eu traço esse aqui Nesse rolê Que nunca demorou, mano E é nóis Seu, mano Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Mano, só eu sei